A professora Bianca pagou um consórcio por mais de um ano para realizar o sonho de fazer uma cirurgia plástica. A cirurgia ela até fez, mas no dia do procedimento passou o maior sufoco. No outro dia recebi alta na certeza que estava tudo certo. Quando eu cheguei ao financeiro do hospital, a pessoa do financeiro falou, não entrou nem um real, agora você tem que pagar. Segundo a professora, todas as parcelas do consórcio foram pagas para a empresa RZD Soluções Financeiras. Mas a empresária Patrícia Rezende, dona da empresa e responsável pelo consórcio, deixou de repassar 7 mil reais ao hospital e também à equipe médica. Bianca já tentou várias vezes resolver o problema, mas a empresária não responde as mensagens mandadas pela professora. Desde os terceiros dias da cirurgia, eu fui no escritório dela de cirurgia, toda com dreno, né, para poder conversar com ela. Ela me atendeu falando que não precisava de eu ir lá, que daqui três dias já estava na conta e assim foi. A Bruna também fez o mesmo consórcio e chegou a pagar 8 mil reais. Mas quando percebeu que muita gente estava sendo enganada, ela decidiu cancelar o contrato e tentou receber o dinheiro de volta. Bruna mostra todos os comprovantes dos pagamentos que fez. Ela diz que um acordo na justiça foi feito para que a empresária Patrícia Rezende devolvesse parte do que foi pago, mas ela não cumpriu o combinado. Eu entrei como advogado, que a gente entrou em um acordo, onde ela tinha que me passar desse valor, eu perdi 4 mil, aí eu tinha que receber 4 mil em duas parcelas, onde não aconteceu. De todos os casos, o da Andréia é o mais complicado. Além de não conseguir fazer a cirurgia, ela também não recebeu o dinheiro de volta e ainda adquiriu várias doenças por causa desse problema. Andréia agora precisa tomar vários medicamentos diariamente e a vida não é mais a mesma. Eu fiquei mais de 10 dias sem falar, depois eu fiquei um mês falando com dificuldades, o movimento do braço, do meu braço esquerdo, não é normal como antigamente, mas os problemas de saúde que eu estou enfrentando por causa dela. Bianca, Bruna e a Andréia são apenas 3 das muitas mulheres que se dizem enganadas pela mesma empresária. Elas criaram até um grupo no WhatsApp. As vítimas já procuraram a delegacia do consumidor para denunciar a dona da empresa. A nossa equipe tentou falar com a empresária, mas ela não atendeu as nossas ligações. As vítimas acreditam que dificilmente vão receber o dinheiro de volta, mas querem que mais pessoas conheçam o golpe, que segundo elas, a empresária continua aplicando aqui na capital. Foi um sonho que ela destruiu. É um sonho que virou um pesadelo. Virou um pesadelo, virou um transtorno e um problema de saúde.